Sou Ana Arxia, tenho 14 anos. Eu acho que a onda da ferrugem é muito boa, é uma onda muito volumosa, onda forte. Todo dia tem uma onda, né? E gosto muito dessa onda, sempre me dou muito bem no mar. A ferrugem aguenta até 1,5m, pra 2m, depois fica mais passado e fica meio insurfado. Entre março e abril, dá altas ondas aqui, eu acho que é a melhor época do ano. Valeu, galera, tamo junto e até mais!